O Minecraft é conhecido por não ter muitas texturas animadas E já os que tem são bem... esquisitos? Eu, por exemplo, tenho vários vídeos criando texturas animadas A fornada é um bom exemplo de bloco que não tem textura Quer dizer, dá pra gente reparar que tem uma pequena textura Mas mano, ela é totalmente feia Mas tranquilo, que eu resolvo Com essa textura, o Minecraft fica um pouco mais animado Isso sim é um exemplo de animação que é bem simples, mas poderia ter no Minecraft E existe até mesmo animação para esse alto forno Não muda tanta coisa assim no Minecraft, mas cara, essa daqui é bem melhor do que antes Essas daqui são todas as poções existentes dentro do Minecraft E eu tenho que confessar pra vocês Não faço a mínima ideia de como identificar Até mesmo se você estiver no criativo, fica difícil Pois existe uma lista muito, mas muito grande de poções Que você consegue apenas saber se colocar o mouse em cima Mas com essa textura, tudo muda Mano, olha só o jeito que essas texturas são bonitas Dá facilmente pra identificar qual poção é qual Tem aqui a poção de veneno, que tem uma caveira muito louca A poção de visão noturna, que tem um olho E regeneração, é claro, que tem um coração Só que tem uma grande curiosidade nessa textura Quanto maior a textura, mais ela vai durar o efeito É muito fofinho, que tem um frasco pequenininho O médio e depois o grande Ô Mojang, bem que você poderia estar colocando isso daí, né Aqui nessa imagem existe três livros diferentes Você consegue me dizer qual é qual? Assim como as poções, os livros são a mesma coisa Só que ainda pior, porque não tem cor nenhuma É literalmente a mesma coisa Mas é por isso que existe essa textura Cara, a gente pode perceber a diferença de livros Esse daqui é um livro de passos gelados Pegando esse outro livro, é de proteção contra fogo E já esse, é de afiação E olha só como que é a maioria dos livros Fica ainda mais legal quando você vai encantar Porque toda vez que você faz isso, sai de uma textura diferente E uma cor pra você entender o que você tá encantando E eu não sei vocês, mas com esse tanto de livro aqui que eu tenho Eu fico me sentindo muito um mago poderoso Como se eu tivesse super poderes pra invocar um porco Ô, 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 calma aí Que que é isso? É um porco? É que esse porco tá um pouco diferente Isso porque ele é um porco animado E não é só esse porco que tá animado não Mas e sim todos os mobs do Minecraft Como por exemplo esse Arum Golem Que às vezes tem um olhar um pouco duvidoso Ou então esses villagers aqui felizinhos andando por aí Dá pra encontrar também ovelhas correndo Galinhas sendo galinhas E por que não uma mega batalha? Cara, essa batalha fica muito melhor assim Essa textura é muito louca Olha só esse vingador com um machado na mão saindo correndo Cara, é muito realista e dá muito medo também Viragem, corre aí porque eu não vou te salvar não Eu não preciso nem dizer que isso daqui é um baú E dentro dele não tem muita coisa Só que o problema tá quando a gente abre o baú Que a textura ali não dá pra ver nada É simplesmente um buraco negro E por sinal é bem feio Mas já essa textura muda totalmente Porque quando a gente abre o baú agora Dá pra perceber que ficou um pouquinho mais decorado Ele modifica também o baú do fim E quando você abre ele Surge um portal do Nether Gente, de verdade isso daqui é muito, mas muito da hora, mano Inclusive, o que será que acontece se eu entrar nesse portal? Só tem uma maneira de testar Então bora ver qual é que é Uou, 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 uou Calma aí, eu parei no Nether Todo mundo ama lobos dentro do Minecraft Além de ser o seu companheiro Ele é muito bonitinho, cara Mas se você tiver um cachorro no meio de 200 Pode ser um pouco complicado de achar ele Então por isso existe essa textura Aonde adiciona raça de cachorro A gente pode ver que tem um cachorro aqui Um pouco marronzinho, bonitinho E esse cachorrão aqui é o tamanho dele Cara, ele tá parecendo um Scooby-Doo, véi E também tem uns menorzinhos Como esse Chihuahua que saiu correndo A geração desses cachorros São totalmente aleatórios Então pode aparecer de qualquer tipo Por exemplo, essa raça de cachorro aqui É claro que eu tô zoando Esse daqui não é um cachorro Esse é um dos poucos itens 3D do Minecraft Só que é claro que tá faltando muita textura Pra ser 3D, né E a mais principal de todas São as plantações Mas calma aí que o Hurtão vai resolver isso rapidinho Veja só essa plantação crescendo aos poucos Com tudo 3D bonitinho E a gente consegue saber o que é beterraba Algumas batatas, cenouras E obviamente o trigo A variação também pode estar mudando com os fundos Aonde ele é um pouco rosa E depois vai se transformando em uma plantação gigante Cara, eu tenho que confessar que isso daqui é muito mais muito da hora Mas eu vou parar de falar de plantações bonitas Porque já tá anoitecendo Então isso quer dizer que tá na hora de dormir E eu tenho bastantes opções de cama Só que algumas pessoas não estão confortáveis Olha, ele tá dormindo na beiradinha da cama Certeza que ele não gostou da cor Mas agora que ela tá florida e toda bonita com essa textura A vontade de dormir é grande Aí tem vários tipos de cama Tem a cama cogumelo Tem a cama preta Que é da noite Também tem a cama ciano Que é uma lily pad Ai, tem uma caminha de lobo Que fofo Tem a cama de creeper muito irada Tem cara de vaca De shulker Tem um sapo muito esquisito Cama de abelhinha É... Eu não sei o que que é isso Mas eu acho que era pra ser água Algumas flores Raposas E até mesmo panda Mano, eu ia amar se tivesse isso daqui dentro do Minecraft de verdade Sair voando por aí Usando uma elytra É claro que é muito legal Só o que não é legal É essa cor cinzenta dela Eu pelo menos não gosto Imagina só uma textura Onde renomeada Você consegue estar colocando cores diferentes Por exemplo, esse vermelho muito bonito O que tal então ser azul? Esse daqui sim combina mais comigo hein Além de você ficar muito mais maneiro voando por aí E ficar mais estiloso pra suas batalhas O deserto do Minecraft pode parecer muitas das vezes bem vazio Mas isso acaba agora Essa textura acaba adicionando esses matos Que são nada mais nada menos do que um próprio arbusto Porque a partir de agora ele tem três variações E é esse matinho menor O grandão E claro, o próprio arbusto Além de parecer um pouco mais vivo deserto O cacto também deu uma modificada Vocês estão percebendo que ele está um pouco mais 3D? Se você procurar muito bem no deserto Vai reparar que alguns cactos são diferentes Como por exemplo esse daqui Que tem uma florzinha muito fofa em cima Ela é bem parecida Com aquela flor que fica dentro das cavernas Inclusive se colocar uma embaixo da outra Fica bem legal Já que eu estou no deserto todo bonito e modificado Por que não fazer uma construção bonita? Aqui eu fiz uma parede bem simples Nada de bonito Mas a gente pode estar melhorando ela Mesclando um pouco de pedregulho Coloca os pedregulho aqui Pedregulho ali Coloca aqui embaixo Vai pra lá, vai pra cá E agora sim ficou uma parede muito melhor E repara muito bem Ela está desse jeito Mas calma aí que eu tenho como melhorar Observa essa parede aqui Dá pra reparar alguma diferença? É claro que dá né? Essa textura basicamente junta blocos Então se eu vir aqui no final desse deserto Dá pra reparar que a grama está juntando junto com a areia E assim deixando muito mais natural o Minecraft Cara, fica muito da hora Até porque qualquer bloco literalmente Você consegue fazer um caminho muito bonito E até então fazer coisas muito diferentes Como por exemplo juntar madeiras Cara, eu nunca imaginei estar juntando madeiras dentro do Minecraft Cara, vai falar pra mim que essa textura aqui não é bonita Essa mesma textura ele muda muita coisa Como por exemplo a folha das árvores Cara, e tem uma variação muito mais muito da hora Que deixa o Minecraft mais realista Mas também sem exagerar muito Dá pra perceber que tem uma mudança E acaba deixando querendo ou não o Minecraft bem mais vivo Cara, olha só essas graminhas aí que fofa Se você é do tipo de pessoas que se incomoda com as linhas dos blocos Existe uma solução pra você, meu amigo Mas é claro que não é com essa textura que eu tô Bah, isso daqui ficou muito bizarro Haha, que esquisito Literalmente o bloco não tem aqueles pontilhados Então ele parece tudo um só Assim como se fosse uma areia, né Que se a gente juntar não tinha pontilhado nenhum Então ficava a mesma coisa Mas agora blocos que tem linha Ficam totalmente modificados Como por exemplo esse cobre aqui Realmente parece um novo bloco Bom, pelo que eu sei o vidro também tem linha Mas quando a gente junta ele não vai ter mais Ah, tem que confessar que nem mudou tanto, vai Observe essa esmeralda Quando a gente colocar um bloco do lado dela Simplesmente vai se juntando E assim dá pra gente formar um paredão feito de esmeralda Cara, isso daqui ficou lindo Não, 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 calma aí Deixa eu pesquisar aqui por ouro, cobre e também ferro Primeiramente a gente já coloca aqui, ó O ouro do lado Já ficou legalzinho também O cobre, né A gente sabe muito bem que ele se junta E obviamente ele vai se oxidando Porque vai entordando o negócio ainda mais legal Mas já desse outro lado a gente vai ter um dos blocos mais impressionantes de todos Que é o ferro Dá vontade de fazer uma casa com esse bloco Diz e feito Agora eu tenho uma casa totalmente montada Com bloco de ferro Juro pra vocês, nem parece bloco de ferro Parece outro bloco dentro do Minecraft Muito bizarro E pra deixar ainda mais bonito essa casa Por que não colocar alguns carpetes, né Coloca aqui, coloca ali Aí, ó Pra deixar mais bonito Vou falar sério Ficou feio, né Que tal então um carpete todo customizado? Cada cor representa uma coisa diferente Eu posso colocar alguns tapetes laranja Que tem laranja neles Com esse tapetinho de morango E a gente pode combinar também com esse tapete verde Cara, olha o nível de textura Se você entra numa casa e tá com esse tapetinho tudo decorado e bonitinho Realmente dá vontade de morar aqui dentro Eu acabei de separar os três melhores tapetes dessa textura Comente aqui embaixo qual você achou mais bonito Tapete de lua Tapete de coração Ou tapete do ursinho Eu quero que vocês decidam aí nos comentários Porque a minha opinião eu não vou falar não Se estiver à noite e tem algumas abóboras O clima vai ficar muito assustador Ainda mais se estiver de noite É, está, nem é tanto assim, vai Porque colocando uma textura melhor Essa abóbora se torna assustadora Se eu tivesse andando na floresta e visse aquela abóbora ali no fundo Eu realmente ficaria espantado Até porque existem mais variações Como por exemplo essa Com um sorrisinho um pouco mais feliz Mas talvez essa daqui cause um pouco mais de terror E conforme eu vou colocando as abóboras Elas tem um sinal diferente Feliz, normal, triste Deixando assim uma ordem bem aleatória A mesma coisa acontece aí com a abóbora iluminada Que em sua maioria das vezes é uma cara muito diferente Esse mod adiciona uma variante de mobs Existe o golfinho normal, o golfinho rosa Aí tem um golfinho que parece uma bala e assaltidante E essa daqui um pouco mais branca Essa variante de cor a gente consegue estar encontrando dentro dos papagaios Que são naturais aí do Minecraft, né? Mas já mobs que não tem uma variante como por exemplo a galinha Acabam se tornando muito mais muito interessantes Uou, 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 calma aí Que galo é esse? Por que esse galo tá com a perna gigante? Não importa qual mob você vai colocar Ele sempre vai ser diferente Até mesmo ovelha Você vai me falar que esse porquinho não combinou com esse bioma? Ou então esse daqui, ó, todo sujinho Essa textura não faz muito sentido alguma das vezes Como por exemplo essas abelhas todas coloridas O que seria legal no Minecraft seria? Ô Mojang, adiciona aí, vai O Enderman é uma criatura um pouco assustadora Porém com essa textura as coisas ficam ainda piores Mano, que cara é essa? Se eu colocar aqui... Nossa, mano, o que é isso? Não, 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 ele dá muito medo Não, 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 não Eu tô caindo fora, velho, falou No bioma vermelho do Nether Existe um Enderman diferente Matemática mais de fogo No bioma azul ele vai ser todo azul E no fim ele vai ter esses chifres gigantes E uma cor bem diferente Mas o que eles continuam 10 vezes mais assustador Continua Eu quero botar lutando contra eles Uma das coisas que não fazem sentido no Minecraft É a tocha Fica bem óbvio Quando eu coloco ela no chão Dá uma iluminada A gente vai repetindo isso até lá no final Porém se eu seguro essa tocha ela não ilumina Mas agora com essa textura se tudo tiver escuro Fica tranquilo Segura sua tocha e só sai andando Tem um bom caminho pra você evitar ficar gastando tochas E ao mesmo tempo explorar o que tem por aí Não importa se seja uma caverna diametista Ou uma mina abandonada Ele vai tá iluminando Imagina só você tá minerando aí no seu mundo Quando de repente você se depara com... Mano, calma aí Olha esse minério de diamante Cara tá muito mais muito bonito Essa textura melhora muito os minérios Deixando assim a caverna do Minecraft muito mais viva e também visível E até mesmo na camada de cima é possível tá vendo Todos os minérios do Minecraft vão ficar em 3D Mas o legal dessa textura é que eles não são iguais Então tem um formato diferente aqui Aqui também Por cima, por baixo É uma textura pra não enjoar e também ver os minérios mais fácil Desse jeito dá até vontade de sair minerando por aí Dentro de uma crafting table Se você colocar os ouros dessa maneira você faz o capacete Capacete de ouro nada muito anormal Porém com uma textura nova o capacete se torna uma coroa de rei Ela ainda assim é um capacete Só que uma coroa feita de ouro Deixa o Hurtig aqui muito mais bonito e poderoso Esses são todos os bosses mais fortes do Minecraft Eu tenho que confessar que faz um tempinho que essa textura aqui não muda hein Começando pelo dragão Que desde quando o dragão foi surgido dentro do Minecraft Mano, não mudou nada Ele sempre foi desse jeito aqui Com essa cauda toda bugada Morei agora com essa textura Temos um mega dragão Cara, olha o jeito que esse dragão é bonito E até mesmo tem uns cristais do Andy iluminando tudo Eu confesso que ele só precisa de uma animação Mas isso é o de menos Dá pra mojango adicionar aí também Chegando no próximo mob Que é o Wither Cara, aqui dá pra perceber uma diferença muito grande Porque o Wither não tá parecendo o Wither Mas querendo ou não Ele fica mais condizente com o que ele é E mano, se você não ficar com medo com esse bicho atrás de você E atacando essas cabeças explosivas Eu não sei o que você tem medo no Minecraft Saímos do Nether direto para o monstro das profundezas E deixou de ser aquele peixe pra virar um olho gigante Quer dizer, ele ainda é um peixe Cara, esse olho aqui no meu é um pouco assustador Eu que não ia vir aqui embaixo só pra tá pegando umas esponjas Ó, se você tá se perguntando cadê o Arden Bom, eu vou mostrar ele rapidinho Porque eu não curti Ele ficou uma criatura totalmente, ah, diferente Não, melhor não Quando você tá navegando com o seu barco dentro do Minecraft Tem um problema E você não consegue ver o que que tá embaixo de você Então se tiver alguma estrutura ou móvel aí embaixo Eu tenho que sair do barco, dar uma olhada e depois voltar É incomplicado, né? Mas o Hurt aqui tá pra resolver problemas Então com essa textura Se você olhar pra baixo, tem um vidro no Minecraft Cara, tipo assim, tem um vidro dentro do seu barco Que você consegue ver livremente o que tem ali Claro que eu tô com um mod aqui de luz Então mais ou menos você vai ver assim Tudo bem escuro Mas os mobs dá pra ver claramente ali embaixo E olha também que ele é bonitinho, ó Se você quiser ver por fora Dá pra ver quem tá ali em cima aí Claro, dá pra ver também o baú É a mista que é uma das texturas mais daoras que tem Também é funcional, né? Mas me diz aí, qual a textura que você mais gostou nesse vídeo? Comente aqui embaixo e aproveita e assiste esse vídeo Que tá aparecendo agora pra você E aí E aí E aí